Vamos falar de violência contra a mulher. É outra pauta que está sempre aqui também. Em vigência, digamos assim, né? Incrivelmente, como é que não cessa a violência contra a mulher, né? Apesar de que tem sido mais denunciado, né? Isso também reforça a presença constante dessa ocorrência no nosso noticiário. Pra você ter uma ideia, no Vale do Jequitinhonha, uma mulher teve que fugir de casa com o filho pra não ser morta. Fugiu de casa com o filho pra não ser morta. Segundo a polícia, a vítima foi ameaçada pelo marido com arma de fogo. É. Aí o Fantoni vai falar pra gente. Lá de Araçuaí, Fantoni. Muito bem, Nicomédi. Na cidade de Araçuaí, zona rural de Araçuaí, a polícia militar prendeu um homem de 51 anos, Nicomédi. 51 anos. Ele estava com uma espingarda e também uma foice. Esses dois instrumentos, essas duas armas foram utilizadas para ameaçar a companheira com quem, a mulher com quem, esse cidadão é casado há mais de 20 anos. Segundo a mulher, foi encontrada na casa de vizinhos, juntamente com os filhos, o companheiro dela, o marido dela, chegou em casa bastante agressivo e sem nenhum motivo aparente. Pegou a espingarda, pegou a foice e passou a ameaçá-la. O que ela fez? Ela fez o que as autoridades recomendam. Primeiro, buscou um abrigo seguro, um local seguro, pra que ela pudesse ficar juntamente com o filho. Acionou a polícia militar, que chegou ao local, encontrou o homem com aspectos de ingestão de bebida alcoólica e, a partir daí, foi confirmada a agressão, a violência desse cidadão, porque ele estava realmente com essa arma, então ele foi preso por posse legal de arma de fogo, mas a questão da violência doméstica foi encaminhada à delegacia do Araçuaí e, em começo, ele vai fazer parte do programa que foi implantado em Araçuaí para avaliar a conduta desses cidadãos, desses homens violentos dentro de casa. Esse projeto foi criado pelo juiz Jorge Arbex, que é o juiz da comarca de Araçuaí, e foi, inclusive, estendido para outras cidades da comarca, até fora da comarca. Esse projeto que foi abraçado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, aí, esse caso vai ser avaliado. Vamos torcer para que o cidadão entenda que não pode fazer isso com a companheira dele, nem com os filhos. Mal exemplo aí, Nicomédias. Péssimo exemplo. Péssimo exemplo. Péssimo exemplo, né?